A parte do Pontapé de Canto Duas coisas em relação a mensagens que já recebemos aqui Primeira do João Brito, que nos está a ver da Bélgica Quero agradecer, agradecer obviamente a toda a gente Mas agradecer particularmente a quem está de fora A fazer um esforço para ver o programa As outras duas pessoas já fizeram aqui perguntas Sobre Luís Filipe Vieira e o que é que têm a dizer Eu não tenho a dizer nada, confesso Eu não posso falar coisas que eu não sei Eu costumo falar de economia De quantas de clubes O Tadeu costuma falar de futebol Deixa-me só já agora, até para que as pessoas percebam O nosso posicionamento Em relação a esse tipo de temas Assim que houver Uma certeza absoluta E nós no bancada temos muito esse cuidado Não damos notícias Que não podemos confirmar em absoluto Neste momento o que é que se viu? Viu-se muita gente Viu-se alguns órgãos de comunicação social A assegurarem Porque têm as suas fontes na Procuradoria-Geral da República Porque têm as suas fontes na Polícia Judiciária No Ministério Público, seja onde for E aí fazer parte de um jornal generalista Dá sempre algum jeito Porque há gente que fala com as polícias Coisa que nós no futebol raramente fazemos A assegurarem que Luís Filipe Vieira era arguido E depois vimos inclusive o advogado do Benfica A dizer que não, que não era Eu neste momento, francamente, não sei dizer se é, se não é Assim que houver algo de oficial Obviamente será alvo de notícia Enquanto não for oficial O que podemos fazer é especular a esse respeito Se há coisa que eu não gosto de fazer é especular Sobretudo porque eu não sei das coisas E por outro lado gostava de lhe dizer mais uma coisinha Só sobre relação a isto Que é da minha lávara pessoal Que é a seguinte Eu tenho perfeita consciência Que há um lado negro no futebol Que a mim não me agrada Nunca me agradou E sempre que eu, quando andei próximo do futebol Me cheirou Porque isto é muito il naso Como dizia um editor italiano do meu amigo Quando aqui ao nariz me chegou coisas que eu Não tenho certeza E com as quais não me sinto confortável Eu afastei-me E afasto-me sempre E portanto hoje em dia não frequento Evito frequentar estes ambientes E portanto confesso do fundo do coração Não posso comentar E a coisa que eu não gosto de fazer é especular Portanto vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer Que é analisar futebol E analisar contas de clubes também Quando for o caso E eu daqui a pouco já tenho uma para o António Tadeia Que é tentar perceber porque é que o Manchester City Gasta mais de 300 milhões de euros em dois anos em defesas Mas já lá vamos Ô António Ontem percebeu-se que o Benfica Pode dizer adeus ao campeonato Porque ficou Eu sei que tu és muito simpático Mas para mim a pergunta é Mesmo assim de forma crua Ontem percebeu-se que não há ninguém Para fazer o lugar do Krovinovich E que era o Krovinovich que fazia jogar o Benfica Nos últimos tempos Esta melhoria dos últimos tempos O Boi Vitória foi invulgarmente assertivo ontem Na forma como falou dessa questão Apesar de ter mais uma vez falado Da tal questão da finalização Parece que o Benfica quando não ganha É sempre que não foi eficaz na finalização Não se reduz a isso Mas disse uma coisa que é absolutamente verdade Krovinovich cresceu com a equipa E a equipa cresceu com o Krovinovich Estranho seria Que de repente Deixa de haver Krovinovich Krovinovich foi de facto um jogador Importantíssimo No renascimento do Benfica A seguir ao ano novo Mas estranho seria Que deixando de haver Krovinovich Metesses lá o João Carvalho O Zivkovic O Rafa fosse quem fosse E a equipa continuasse a render a mesma coisa Não Porque se assim fosse Então não estava a jogar o Krovinovich Estaria a jogar o João Carvalho Ou o Rafa Ou o Zivkovic Não era o Krovinovich É normal que a equipa do Benfica Precise neste momento De tempo Para se readaptar À ausência daquele Que era um dos seus dois jogadores mais importantes Dizendo que o outro ao Jonas Portanto foi isso que falhou ontem? Eu acho que sim Essa falta de adaptação? Falta à equipa perceber Porque uma coisa Uma equipa é um É um Um organismo Vivo Cresce Mirra Ganha competências Perde outras competências Adapta-se Às situações E A equipa do Benfica Claramente não estava Adaptada ainda À situação Que era agora jogar Sem aquele que é o homem Que a tem feito jogar mais Da mesma forma Que o Sporting Sofreu com a falta Do Gelsen As questões são Do meu ponto de vista Um pouco similares João Carvalho É o jogador Que o Benfica tem Mais parecido Com o Krovinovich Não é a mesma coisa Não pode ser a mesma coisa Mas onde está a diferença? Isso é uma das coisas Que eu julgo Que quem está a ver Gostava de perceber A diferença começa Começa até por uma questão De 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 papéis Que lhe foram atribuídos António Eu vou te explicar O que eu estou a fazer a pergunta É que se não for Se a questão Da diferença estiver No A falta de ritmo E de integração Isso resolve-se Mas há uma questão De diferença de qualidade Acabou Há uma questão também De diferença de qualidade Porque por alguma razão Era o outro que jogava E não era este O outro era melhor Não é? Por isso é que jogava Eu também penso que sim Pronto Mas não há Krovinovich Portanto a equipa Vai ter que se habituar A jogar sem ele Vai ter que encontrar Alternativas A alternativa que foi encontrada ontem Até foi a de libertar Mais o Pizzi Para aquele que era O papel mais desempenhado Do Krovinovich E de manter mais O João Carvalho Perto do Feisa Não funcionou Não funcionou bem Mas não funcionou bem Também porque do outro lado Estavam o Belenês Que esteve muito bem no jogo Funcionou Funcionou bem Não pressionou tanto Por acaso a questão do Belenês Não foi tanto A de subir o bloco E de pressionar O Belenês tentou condicionar O jogo do Benfica Mas não foi uma equipa Particularmente agressiva Do ponto de vista defensivo Agora foi uma equipa Que quis ter a bola Que não entregou a bola Na lutaria Que é o tal Bater na frente E com os seus jogadores Embora com alguma dificuldade Porque ali há às vezes Alguns riscos E houve vezes Em que parecia Que ia perder a bola Foi capaz de assumir Metade do jogo E isso Ao agar a partida Tirou essa metade do jogo Do Benfica Que está habituado a ter 60, 70% De posse de bola Ontem dividiu a posse de bola Com o Belenês Ontem teve Viu o adversário Entrar-lhe no bloco Defensivo várias vezes Coisa que o Benfica Também não está muito habituado Mas a questão A questão Krovinovich João Carvalho É uma questão Que ganha uma acuidade Diferente Até por se perceber Que o Benfica Neste momento Vai precisar do tal tempo Para crescer Nesta nova realidade E veremos Se o Rui Vitória É por isso que eu te digo Que o Benfica ontem Disse a Deus ao Carvinato Não sei se disse Não é pelos 7 pontos Se me disseres Que a equipa Precisa de dar Resposta imediata E se calhar Vai precisar De algum tempo Para se habituar É mais isso Aí talvez Mas vamos ver O que é que faz O foco do Porto Hoje em Moreira de Córnagos Vamos ver O que é que faz O foco do Porto No meio jogo Que tem atraso No Estoril E vamos ver O que é que faz O Sporting Amanhã com o Vitória Guimarães Porque os 7 pontos Não são 7 pontos ainda É preciso perceber isso Benfica neste momento Está a 1 ponto do Porto E dizer que uma equipa Que está a 1 ponto Do líder Diz a Deus ao campeonato A mim parece-me Manifestamente exagerar Veremos se o Porto Consegue ganhar Os 2 jogos que tem Ou o jogo e meio que tem Num dos quais Até está a perder o intervalo Uma pergunta que tenho para ti No Porto Lezionou-se Danilo No Sporting Lezionou-se Gelsen No Benfica Lezionou Krovinovic Onde isto faz Grande diferença No Benfica Não tanto no Sporting Como no Porto Porque eles têm alternativas O Sporting também fez No Porto Veremos se fará Sim, mas o Sporting Tem um meio campo Onde pode escolher muita gente Mas não tem um jogador Não tem um extremo Tão rápido Como o Gelsen Para jogar E no caso do Benfica Eu ia dizer isso Vamos ver O que é que Rui Vitória vai querer fazer Se ele vai querer Manter a aposta No 4-3-3 Tentando fazer De Pizzi Krovinovic E de João Carvalho Pizzi Porque eu até acho Que funcionava melhor Ao contrário E manter Pizzi Onde ele estava E dar a João Carvalho Confiança e liberdade Para poder Aparecer mais perto Do Conta do Anjo Isso foi uma coisa Que me surpreendeu ontem Eu pensei que ele ia pôr O João Carvalho Exatamente a fazer A posição do Carvalho Eu também Mas não foi isso Não foi isso que aconteceu Mas o que é que Acha-se que chegou a mim Isso também me surpreendeu Estou-te a dar a minha resposta Também não estava à espera Que assim fosse Outra possibilidade Que foi aquela Que ele tentou Mais tarde É ir fazer o sistema Evoluir por uma espécie De 4-2-3-1 Com a integração Do Zivkovic Ou até do Rafa Próximo do Jonas E mantendo assim O Pizzi Na posição em que ele tinha Mais próxima do Faison Pode ser uma solução Outra possibilidade E nessa eu acredito menos É o regresso Ao 4-4-2 Enfim Se calhar no próximo jogo O jogo em casa É com o Rio Ave Uma equipa que já causou Dificuldades O Benfica duas vezes Esta época É melhor não brincar Com o Rio Ave Pode eventualmente O Rio Vitória Pensar em colocar Rimenez e Jonas E colocar um meio campo Com Feiza e Pizzi Mas deixa-me só terminar Sim Porque a questão aqui Depois tem a ver Com a evolução da equipa E o facto da equipa Ser ou não ser capaz De crescer Aquilo que o Rio Vitória Disse ontem Que é A equipa cresceu Com o Krovinovites Krovinovites cresceu Com a equipa Para haver crescimento Na futura solução Convém haver constância Convém haver Uma aposta Por isso é que não é bom Voltar ao 4-4-2 Veremos Eu também não acredito Que ele volte Veremos o que é Que vai acontecer Se vai ser o 4-3-3 na mesma O que foi testado ontem No Resteu E necessariamente Se calhar vai funcionar melhor Se vai ser 4-2-3-1 Inclusive o Covid Chorrafa Se vai ser 4-4-2 Com o Jimenez Acredito que o Rio Vitória Terá uma ideia na cabeça E que vai apostar Numa ideia só Veremos qual é Sendo que Me parece Que neste momento Como estão as coisas Esta vantagem Que o Efica tem De jogar só uma vez por semana Se calhar Neste ponto de vista Acaba por ser Uma desvantagem Porque o Fica Precisa de jogar mais Precisa de rodar Precisa de jogar Então dá-lhe jeito Uma coisa que me surpreendeu Ele tira o Sálvio E não põe o Rafa O jogo de ontem Não ficaria melhor com o Rafa Com a rapidez do Rafa Mas aquilo que Não sei como é que está o Rafa O Rafa não tem jogado muito Aquilo que tem sido Quase sempre a solução Do Rio Vitória Nos jogos em que Não está a ganhar Perto do fim É acumular pontos de lança Pois também já é isso Eu ontem vi Por exemplo A entrada de Jimenez E em vez do Jimenez Ir ali para o meio Vai para a direita Foi um bocado para a direita Sim Porquê? Aquilo faz sentido Mais peso na frente Mais capacidade goleadora Na frente A possibilidade de Ganhar bolas paradas Como acabou por ganhar Para marcar um Um gol de livre A possibilidade de ter Mais Punch na frente Também nos Nos cantos Nos livros laterais Terá sido isso Que estava na cabeça O Porto tem uma solução Para quem bate Bolas paradas À frente à área O Sporting tem também O Benfica não tem Não percebia Tem uma solução Qualquer falta À frente à área Tem uma solução Tem jogadores Para marcar bolas Por cima da barreira O Benfica não está O Benfica está Ainda ontem O Jonas Foi muita sorte Foi a primeira vez Que o Jonas fez Se tu disseres Não, não foi O Jonas por acaso Já tinha feito golos de livre Aquilo que me podes dizer É que E isso por acaso Também me espantou É que se o Benfica Tem em Jonas O marcador de livres Aquela qualidade E não foi o primeiro Que ele marcou Já tinha marcado Em épocas anteriores Porquê que ele não bate Mais vezes Isso aí já me faz Não sei Isso aí já me faz Um bocado mais de confusão A forma como Jonas Bateu aquele livre Num momento de pressão máxima Exatamente Justifica claramente Que ele possa bater Mais livros No Benfica E achas que o Vitória Vai-te ouvir? É possível É possível que sim Acredito que sim Até porque Deu resultado ali Não vi esses resultados Por exemplo Nos livros batidos pelo Grimal Que também já fez Golos de livre É verdade Mas que ontem Não esteve feliz Nos livros Que teve oportunidade E achas que o Vitória Esteve feliz Ao sustituir o Sérvio Que estava a ser Melhor jogador da equipe Em minha opinião Repara Estava E concordo contigo O Sérvio Foi o melhor jogador Do Benfica ontem Agora Se foi feliz Ou não foi A verdade é que Acabou por fazer um golo Não é? E aí Eu não faria Não faria-as assim Eu provavelmente também não Mas as coisas Só podem ser Aqui não há realidades Contrafactuais Não podemos dizer Como é que seria Se em vez de sair o Sérvio E tivesse saído Mais uma pergunta Sobre o jogo de ontem Como é que se compreende Que depois Do lançamento De linha lateral O Benfica Perde a bola E fica Meia equipa parada A ver o Belenso jogar De tal forma Que o Neyton Quando aparece a rematar Aparece assim Está só assim Sabes que a equipa do Benfica Naquele momento Estava muito centrada Já naquilo que ia fazer No meio campo adversário E muitas vezes Admito que isso seja possível Uma equipa que está Demasiado centrada No processo ofensivo Que acaba por não Dar tanta atenção E por isso Muitas vezes Quando os grandes Chegam a determinada fase Do jogo Com o 0 a 0 Acabam por se tranquilizar E acabam por permitir Aos adversários Até mais situações De perigo Do que aquelas Que permitem Em condições normais Admito que possa ter sido Isso a acontecer Não sou tão Drástico como tu Não me parece Que tenha ficado Na equipa parada Mas pronto Também não estava Estava a ver o jogo Como profissional E não como adepto Que terá sido mais O teu caso E aí Quando se vê como adepto É normal Que se sinta mais Esse tipo de dores O Varel é bem batido Sim Não tem É mal batido Não tem A bola é muito colocada A bola bate no poste Na parte dentro do poste Não é por isso Nenhum guarda-redes Notas melhorias Na defesa do Benfica Ontem Aquilo que me pareceu É que a defesa do Benfica Esteve pior A construir E nesse aspecto Foi um pouco Uma desilusão para mim Que tanto o Jardel Como o Rubem Dias Não foram capazes De criar situações Em construção De subir com a bola De acertar mais passos Do ponto de vista defensivo Não me parece Que tenha havido Nada a apontar Enfim Há o lance do golo Mas o lance do golo É como te digo Havia pouca gente ali Naquele momento António Fugindo agora um bocadinho Aos três grandes Eu já te vou voltar A questão do Gonçalo Paciência Mas fugindo A questão dos três grandes Foi normal Ver o Rio-Avo Perder 4-1 ontem O Rio Eu não vi o jogo Tenho alguma dificuldade Em fazer-te Vi o resumo Mas não pude ver O Portimonense Rio-Avo ontem Mas há aí Uma série de coisas Que logo à partida Me parece que podem ser Tidas em conta Primeiro O Portimonense É uma equipa Que faz muitos golos É uma equipa Do ponto de vista Ofensivo Forte E mesmo tendo perdido O Paulinho Continua a ter O Fabrício Continua a ter O Nakajima E passou a ter Um jogador Com a capacidade Do Galeno De quem muita gente Se calhar vai ouvir falar Ainda durante este campeonato É um extremo Muito forte No 1 para 1 Forte fisicamente E no qual o Porto Parece-me que acredita E por isso O emprestou ao Portimonense E depois Há outra questão Que é o facto De o Joao Não ser propriamente A equipa defensivamente Mais forte Do campeonato Bem pelo contrário É uma equipa Que precisamente Por querer jogar Assume riscos Que a maior parte Dos adversários Não assumem Descordem-se A parte de trás Bom, voltando A Gonçalo Paciência Soares está de saída Sim O que é que aconteceu Ao Soares Que no final Do campeonato passado Fez ali uma reta Final impressionante Olha, marca 2 Ao Sporting Por exemplo E foi muito importante Na final da época O que é que aconteceu Ao Soares E já agora Porquê que o Gonçalo Paciência Vem para ir a ser Um lugar Na frente do Porto Olha, eu não sei Até que ponto É que o incidente Do casaco para o chão Pode ter sido importante Ou deixar de ser Julgo que não é por aí Francamente Julgo que não é por aí Há claramente Uma mudança No futebol Que o Porto pratica Da época passada Para esta época Há jogadores Que melhoraram bastante Por exemplo Se tu vires Brahim Brahim Melhorou Bastante Porquê? Porque encaixa mais Nesta ideia de jogo O Soares Aparentemente Encaixará menos Nesta ideia de jogo De Sérgio Conceição Do que Encaixava Na ideia de jogo De Nuno Espírito Santo E eu acho Que o que aconteceu A Soares Foi um bocado isso É uma equipa Que de repente Passou a jogar De uma maneira Que não o favorece Tanto Como favorecia A maneira Como jogava A equipa Na época passada O Porto Ficou a ganhar Com a mudança A equipa Ganha mais Em ter um Super Brahim E abdicar de Soares Porque passou a ter Abubacar Do que Em ter Soares E não ter Abubacar Que não estava Sequer no Porto Na época passada Estava emprestado Ao Besiktas Da Turquia Portanto O que aconteceu O que terá sido Um bocado isso E depois Há um desgaste Natural De um jogador Que já foi importante E que de repente Vê que não Conta para o Totobola Como dizia E isso também O deita abaixo E é preciso renovar É preciso ir buscar Alguém que esteja Motivado Que apareça Com vontade De dar tudo E que Inclusive Não se incomode Se tiver que ficar No banco De início Porque sente Que vai ser útil Na mesma E julgo Gonçalo Paciência Nesse aspecto Pode vir a ser importante Foi a segunda parte Do pontapé De canto Desta semana Onde percorremos As meias finais E a final Da Taça da Liga As lesões No Porto O Sporting E o Benfica E o deslize De Benfica Ontem Perante o Belenenses Como dizia o António Vamos ver O que é que faz o Porto Hoje E o que é que faz o Sporting António amanhã Amanhã Com o Guimarães O Porto hoje Com o Mureirense Fico por aí Não esqueça de colocar Um gosto De fazer partilhas Nas redes sociais Nós voltamos Na próxima semana À terça-feira À mesma hora